E dois homens suspeitos de realizar pelo menos oito roubos em Bauru e também em Lençóis Paulista foram presos pela polícia. Eles assaltavam pequenos comércios, taxistas e roubavam celulares de pedestres. Uma mulher também foi detida suspeita de envolvimento nos crimes. Acompanhe. Foi a partir das características deste veículo que a polícia chegou até o primeiro suspeito de cometer vários roubos em Bauru. Até agora a polícia tem informação que esse jovem, Gustavo Silva, de 20 anos, cometeu oito roubos e um furto apenas do início de 2017, de janeiro até agora. Mas eu vou conversar com o Tenente Zorzeiro, que tem todas as informações, até porque um segundo homem também foi detido, veio até a delegacia, porque ele pode ter participação nesses roubos, Tenente. Exatamente. Nós descobrimos através de várias informações, várias pessoas que foram vítimas de roubo aqui na cidade de Bauru e inclusive na cidade de Lençóis Paulista, que um palho prata estava sendo utilizado pelos criminosos no momento da fuga. Nós conseguimos, através de informações, levantar o numeral e o número dessa placa, a letra dessa placa, onde conseguimos descobrir que possivelmente ele estaria transitando pelo bairro Tangarás. Nós fizemos o patrulhamento no local e acabamos deparando onde esse carro estava estacionado. No momento que nós chegamos de fronte à residência, o indivíduo detido, o Gustavo, ele viu a viatura e correu para o interior da residência tentando se esconder. Foi acompanhado pela nossa equipe e foi detido. De imediato, ele já confessou um roubo que ele cometeu na data de hoje, numa padaria aqui na Zona Sul de Bauru. E durante a entrevista, ele acabou confessando outros roubos. Então, ele confessou sete roubos e mais um furto. Desculpa, oito roubos e mais um furto. Ele confessou um roubo numa padaria aqui em Bauru, um roubo numa outra padaria em Lençóis, um roubo numa pizzaria em Bauru, um roubo a um taxista em Bauru, um roubo a celular na Duque de Caxias, um roubo a celular na Getúlio Vargas e um roubo a celular próximo a uma faculdade na Rua Irmã Arminda. Além disso, a gente suspeita que ele esteja envolvido em outros roubos, mas não temos a certeza ainda. Agora a gente deixa para a investigação para verificar. Além desses roubos, ele confirmou um furto de um estabelecimento comercial, um posto de combustível, onde ele teria levado um cofre. Aí os produtos foram apreendidos com ele e isso também levanta, reforça a suspeita da participação dele. Exatamente. Foram localizados celulares que são de vítimas de roubo, foram localizados apetrechos do taxista, então ferramentas, cabo de transmissão, tudo que era do taxista. Foi localizado com ele também um simulacro de pistola. E aí a gente, através das informações, chegamos no comparsa, que era um indivíduo que mora em Lençóis Paulista. Uma viatura do tático de Lençóis foi até lá, acabou localizando esse rapaz. Com ele foi localizado um simulacro de arma calibre .32, parecido com um revólver, além de dinheiro do roubo que ele havia praticado aqui em Bauru hoje. E também foi localizado o celular da vítima do roubo de hoje. Ou seja, são muitos pertences, muitas coisas apreendidas, o que fecha a nossa certeza de que eles estão envolvidos em todos esses roubos que eu falei e possivelmente em outros. Tenente, uma jovem também foi detida, qual seria a participação dela? Então, na verdade, essa jovem estava na residência com o primeiro detido, com o Gustavo, onde foi localizada a pistola. E ela estava na posse de um celular, esse celular tem fotos dela, vídeos dela. E quando a gente pesquisou o e-mail do celular, que é aquele número que a gente sempre indica para a população guardar, e quando for alvo de algum crime registrar isso no BO, durante a pesquisa desse e-mail, foi que foi constatado que é um celular produto de furto de data anterior. Ela alega que achou, mas agora ela vai responder na justiça por que ela estava com esse celular. A gente tem a suspeita que um jovem de Lençóis Paulista estava envolvido nisso, porque no roubo de hoje à tarde na padaria, aqui da Zona Sul, tinha um rapaz envolvido que não era o Gustavo. O Gustavo estava dirigindo o veículo e entraram dois na padaria. Então, esse terceiro indivíduo, a gente tem uma suspeita, ele foi trazido até a delegacia, mas depende de reconhecimento ainda. Por isso que é tratado como suspeito e é um menor de idade. Agora, quanto aos produtos localizados, o que foi localizado, só reforça a tese de que ele está envolvido nesses crimes mesmo.